Mais uma vez a Casa Geraldo não decepcionou e preparou uma recepção especial aos visitantes. Vinho e queijo é uma combinação sofisticada e lembra noites mais frias. Também remete a uma reunião agradável entre amigos e encontros românticos. A combinação é uma prática que existe há muitos anos e esse casamento feito na França tornou-se costume do povo brasileiro, que gosta de surpreender com bom gosto e requinte. Uma linda mesa foi montada, oferecendo mais de 20 variedades de queijos aos visitantes. Hoje a gente preparou mais de 20 variedades de queijo diferente. Queijo, vinho e friozinho que está fazendo combina muito bem. A noite está sendo um sucesso, o público compareceu em peso e graças a Deus começamos com chave de ouro esse festival de inverno. As festas da Casa Geraldo sempre atraem visitantes do sul de Minas e leste paulista. As reservas são feitas com antecedência e quem deixa para a última hora geralmente não consegue lugar. Com a divulgação do evento pelo país, esta última edição surpreendeu pelo número de cidades. Eu acredito que a gente esteja recebendo aqui hoje umas 13 a 14 cidades diferentes. São Paulo, Campinas, Santa Rita de Caldas, Poças de Caldas, São João da Boa Vista, Limeira, Americana, Jaguariúna, gente de Valinhos também aqui. Então tem bastante cidades diferentes. É a primeira vez, esse festival maravilhoso aqui que a gente está participando, agora é o Festival do Queijo. Vale a pena todos participarem dos outros dias, a festa italiana que está por vir. Maravilhoso, uma comida maravilhosa, além de um vinho sensacional que nós estamos degustando aqui nessa festa. Um sol maravilhoso, como podem ver, um ambiente sensacional. Eu recomendo a todos participarem dessa grande festa, desse festival de inverno aqui na Casa Geraldo. É, a gente gostou muito da primeira vez, né, então estávamos pensando em voltar. E é isso que a gente está fazendo hoje, estamos voltando. Está ótimo, a gente gostou muito, está gostando muito, está igual da outra vez. É, a gente está tomando pro seco aqui, né, como da outra vez. A gente gosta muito de pro seco, como o ano todo em Casa Geraldo. A gente gosta muito de pro seco aqui, né, como o ano todo em Casa Geraldo. Nesta noite do queijo, os pinhalenses também marcaram presença e não pouparam elogios à Casa Geraldo. Quem participa pela primeira vez, sempre acaba voltando. E é com grande prazer que eu estou mais uma vez aqui na Casa Geraldo. Hoje, pela primeira vez na Noite do Queijo, muito gostoso a noite, muito satisfeito com a acolhida do pessoal aqui. Sou cliente já de carteirinha da casa para vinhos, venho sempre buscar vinhos aqui na Casa Geraldo. Mas hoje a gente está se surpreendendo mais uma vez com esse pessoal. Realmente é um presente para Andrade, para toda a região, ter uma casa dessa, como a Casa Geraldo, para nos proporcionar, proporcionar, oferecer noites tão agradáveis e vinhos tão gostosos. É muito gostoso, tipo, o festival está muito bom. Tem queijo de vários tipos, o pessoal é muito legal e o vinho é maravilhoso. Eu sempre tomo vinho da Casa Geraldo, então tem como eu não gostar. Primeira vez que a gente vem aqui conhecer o ambiente, né? Já tivemos aqui algumas vezes para degustar alguns vinhos e algumas iguarias que a Casa Geraldo nos oferece. Eu, na verdade, eu vim a convite da minha esposa, que eu nem sabia que ter essa festa, ela nos convidou. E aí a gente reuniu alguns colegas para vir aqui conhecer a casa e a gente está gostando muito. Eu sou um fanático por vinho e tomo vinho de muitos países, mas do nosso país, do nosso Brasil, eu dou preferência para a Casa Geraldo. E tenho trazido muitos amigos, eu trabalho em São Paulo, sou advogado, e tenho trazido frequentemente muitos amigos a comprar, adquirir os vinhos da Casa Geraldo e os produtos da Casa Geraldo. Porque, acima de tudo, existe uma família aqui por trás disso. E quando é feito com o carinho da família, a gente fica mais confiante e as coisas são mais gostosas. Está de parabéns, Andradas, está de parabéns a Casa Geraldo, por tudo que tem propiciado para esta terrinha linda, santa, e para os convidados que estão sempre aqui. Vou vir sempre aqui. Esse festival de inverno vai ser o nosso festival de inverno. A Casa Geraldo Turismo Eno Gastronômico decidiu inovar e preparou um calendário especial para comemorar seus 10 anos. O festival de inverno reúne belas noites gastronômicas, associadas a shows artísticos e culturais. No dia 8 de junho acontece a Noite dos Enamorados, mas os lugares já estão esgotados. A próxima atração é a Noite da Paedia, com as delícias da culinária espanhola. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3731-1600. No dia 8 de junho a gente tem a Noite dos Enamorados. É uma noite que já está com as reservas esgotadas, não temos mais reservas para ela. No dia 12 a gente vai fazer a Festa dos Namorados Gospel, destinada às igrejas evangélicas. Então, no dia 12 foi destinada ao público evangélico. No dia 15 a gente vai ter a Noite da Paeja, uma noite de comida espanhola, com dançarinas de castanholas e tudo mais. No dia 22 vamos ter um jantar e dançante, com uma das melhores bandas que a gente vai tocar, que é o True Catan. No dia 29 a gente vai ter um nhoque da sorte, uma tradição italiana, que comemora todo dia 29, no último dia 29 de cada mês. De preferência que caia num sábado. É uma noite das massas, é uma noite também que vai ter um show italiano. É como se fosse uma pré-festa italiana. Já no dia 6 de julho é o aniversário da Cageraldo, é a festa italiana que a gente está realizando. As reservas também já estão quase esgotadas. E para encerrar esse festival de inverno, a gente está fazendo no dia 13 de julho a Noite do Espumante com Sushi. É uma noite oriental, comida japonesa, sashimi, sushi, yakisoba, entre outras delícias da culinária. E aí E aí